Fabiano Olhei pro lado Deu tudo errado Era você noutra mesa Acompanhada E esse coração cachorro Apaixonado por você Quando ele tiver paz Com vocês eu quero ouvir Lado coração cachorro Lado coração Lado coração cachorro Lado coração Lado coração E solta aquele vão Alô Fabiano Tamo junto milhão Bora Raqueira Bora Capador É o Raqueira Apaixonando os corações Eu canto assim Logo hoje que eu tava bem Nem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite Pra beber Eu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa Acompanhada E esse coração cachorro Apaixonado por você Quando ele tiver paz Lado coração cachorro Lado coração Lado coração cachorro Lado coração Lado coração cachorro Lado coração cachorro Lado coração cachorro Lado coração Lado coração Lado coração cachorro Solta aquilo e vai Aquilo toca Lado coração 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 Alô, Fabián, tamo junto, meu irmão